Hoje eu gostaria de tentar entender algumas coisas. O que vocês procuram na internet? Vocês buscam informações novas? Como, por exemplo, spoilers? Informações oficiais. Informações que agregam mesmo os interesses de um verdadeiro fã. Porque eu fico muito impressionado em ver como vídeos totalmente insignificantes fazem sucesso. Vários canais aí que espalham a desinformação, trazem informação errada mesmo aí pra você. O que vocês mais gostam? De uma thumbnail bonitinha? Uma ediçãozinha ali mais bem trabalhada? Ou de informações corretas? Sem achismos? Especulações são muito legais. Eu concordo plenamente. Eu penso muito dessa forma. Pô, eu adoro especular. Eu acho que todo fã de Dragon Ball tem que especular muito. Mas tem que ser especulações coerentes. Eu vejo vídeo de especulação. Além de passar informações totalmente erradas, inválidas. E você vê que essa especulação é isso que mais dói mesmo. Você vê ali que já tem resposta. Já foi respondida, sabe? Tanto dentro da obra, né? Na franquia. Como pelo próprio autor. Então, assim, não tem o que falar sobre aquilo. E o pessoal vai lá e faz um vídeo especulando uma coisa que já tem resposta. Entendeu? E faz sucesso. Cara, eu juro pra vocês, ó. Eu volto a falar isso. Eu criei esse canal aqui justamente, sabe? Porque eu pegava ali, eu pegava meu celular, queria ver alguma coisa e não via nada de interessante. Nada, nada. Era mais ali mesmo por conta de spoilers, né? Alguma novidade ali que tava pra chegar ali que eu falava, caramba, olha que legal. Aí eu acho super legal. Caramba, o cara foi lá e trouxe essa informação aí correta pra gente. Isso é legal. Mas é muito difícil. Tem muito menos canais bons. E um monte de canal aí que não tá falando nada com nada aí. Bombando. Entendeu? Eu não tenho nada contra ninguém aqui. Que eu acho que todo mundo aí tem o direito aí de criar seu canal, de se expressar, né? Da sua forma. Mas passar informações erradas, isso não é aceitável. Fazer vídeos de especulações que já tem resposta, se o cara quer fazer, faz. Mas aí eu acho que o mais culpado é quem assiste. Desculpa, mas nesse caso, o mais culpado é quem assiste. Porque o cara só vai colocar um negócio desse porque tem público pra isso. Agora especular. O que realmente tem que ser especulado? Curiosidades que valem a pena? Pô, cara, isso é muito da hora, é muito massa. Então assim, né? Fiquem atentos aí com o que vocês assistem. Com o que vocês acompanham. Porque aí vocês vão estar dando força. Pra espalharem aí qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de vídeo sem qualidade nenhuma. Que nem esse... Frieza, por que você matou o curirim? Isso é legal só com o público infantil. Pras crianças é legal. Pra criança ali tirar o lazer e tal. É legal. Agora, passando disso, não dá, né gente? Que nem lá o... É mais de 8 mil lá. Qual que é a graça daquilo? Entendeu? Você vê que na própria dublagem ali fizeram a besteira de colocarem isso na saga dos Amás, gente. Isso foi um absurdo. Eu, como fã de Dragon Ball, me senti extremamente desrespeitado. O torneio do poder, então, nem se fala, né? A menina lá deu uma de brole. Mas de dublagem vamos falar outro dia. Vamos voltar aqui no foco. E o outro motivo que eu tive pra criar esse canal foi o prazer em falar de Dragon Ball. Coisa que eu já sempre fiz de graça aí com meus amigos. E conversas bem produtivas que nós já tivemos. Então eu pensei, por que eu não começo a compartilhar esse conhecimento, essas especulações legais, interessantes no YouTube? Então, assim, coisas legais, pô. Que nem esses dias aí, por exemplo. Eu tinha um sebo ali, resolvi entrar ali pra ver se tinha alguma coisa ali, alguma relíquia, né? De Dragon Ball. Infelizmente não tinha nada. A única coisa que eu achei foi uma revista da Nintendo, que eu vi ali duas imagens bem nostálgicas. Tem detalhes, né? Que são bem interessantes a gente falar. Por exemplo, olha essa cosplay ali da Videl. Dá pra entender mais ainda o porquê que o Gohan não tem interesse em lutar. Mas eu mesmo, imagina, no lugar do Gohan, eu simplesmente ia falar. Pai, senhor Vedita, tá tendo problema aí na Terra? Se virem. Eu tô indo pegar uma nave ali e vou lá pra outro planeta com a minha mulher. Vocês se virem aí. Vocês que são maníacos por batalha. Então se virem. Bom, e voltando ao foco, eu preciso muito aí da força de vocês aí. Se inscrevam no canal pra que eu consiga atingir esse engajamento e eu consiga aí estar espalhando uma informação de qualidade. Porque assim, quem me acompanha aqui meus vídeos, quem me conhece, sabe que eu falo aqui tudo nos mínimos detalhes. Sabe, quando eu escrevi ali, por exemplo, o nome do primeiro filme do Brolho errado, eu já corrigi, sabe? Eu fico, quando eu vejo um errinho assim, eu já tenho a grande preocupação em corrigir. Que nem como uma vez eu citei, ao invés de eu falar a frase completa, Jaco, o patrulheiro galáctico, eu falei Jaco, o patrulheiro. Eu me preocupei em corrigir esse detalhe. Porque isso é importante. Quando eu pronunciei errado a nova transformação do Gohan, que eu não falei Beast, graças às minhas fugas que eu dava nas aulas de inglês, quando eu fazia cultura inglesa, pra vocês terem uma ideia, a minha avó tinha que ficar plantada na frente lá da sala pra mim não fugir, cara. Senão eu pedia pra ir no banheiro e ficava dando rolê ali na escola. Entendeu? Olha aí o preço que eu pago por isso. Tá vendo? Passei uma vergonha. Falei o nome da transformação errado. Pouco, né? Não, mas voltando aqui, vocês entendem a minha preocupação em passar a coisa certa pra vocês? Olha, você que é novão aí, tá? Não siga de exemplo isso que eu falei do inglês não, viu? Eu tô falando isso justamente pra vocês verem como é feio, como ficou feio pra mim o preço que eu pago pela besteira que eu fiz no passado. E não é legal ficar só apontando o erro dos outros e não falar dos nossos. Entendeu? Então é por isso que eu me cobro muito. É por isso que toda vez que eu erro, eu menciono o meu erro. E eu acho muito chato as pessoas espalharem informações erradas e não falarem absolutamente nada, ficarem quietas. E acho que eu já até falei demais aqui, né? Mas a lição é essa. Vamos focar na qualidade, na qualidade das informações, do conteúdo que nós assistimos na internet. Valerinha, um grande abraço. Tchau. Obrigado.